E aí galera, canal Wingo Bike, estamos juntos aí, galera, o milho aí, penduando aí, galera, ó, penduando, certo? Aí, os primeiros feijões, ó, é, tá meio seco, galera, precisando de mais chuva, mas estão tudo assim ainda, ó, agora que tá começando, ó, aí, aqui, ó, vocês podem ver, aqui, ó, barriginha madura, ó, a gente tira, e aí a gente vai tirando e, né, juntando até dar uma cozinhada aí. Esse feijão nessa época aqui, galera, assim, ele é maduro, é bom que só, ele é mais saboroso, é, do que seco, velho. Aí, ó, umas bonequinhas já, ó, de, 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 umas bonequinhas de, de, tem muito feijão verde ainda, eu não gosto de tirar verde, só se tiver maduro mesmo, tem uma outra aqui, ó, outra abaixo. Olha como é que tá o chão aí, ó, só de feijão espalhado, ó, onde a gente anda é feijão, ó, é brojão, né, é verde, é maduro, é, também, muita flor, muito feijãozinho pequeno, e, ó, e, ó, florzinho, ó, aí, como eu falei, galera, nessa hora aqui, a gente tem que andar, assim, de ponta de pé, ó, bem, né, bem na armanha, que é pra evitar de, não dá pra andar na tora, na doida, não, porque senão quebra tudo aí, aí, você vai ter perda de safra, né, como você quer preservar, ó, esse lado aqui, porque tem essas plantinhas aí, é mais sombriadozinho, onde aí dá melhor, você vê que lá no seco, lá, é mais corrado, ó, e aqui já é mais, como é que você pode dizer, é mais molhadinha, mais, olha, as primeiras bonequinhas, ó, e mais baixo, ó, não sei nem se tá saindo a imagem, direito, porque o sol tá muito forte hoje, tá clareando tudo, o sol também é bom, né, galera, mas também é bom aquele climazinho mais amendo, né, é aqui, ó, mais baixo, ó, essa aqui até seca tá já, ó, como é, tem variação, por isso, você planta assim, você tem que ficar olhando, né, depois que você planta, você tem que ficar indo, porque senão você pode perder, né, aí, ó, só aqui tem muita baixa, ó, e, ó, a gente tira com bastante cuidadinho, paciência, pra não quebrar os caulezinhos, né, aí, outra bonequinha aí, ó, os cabelinhos rosos, a bonequinha de milho, solzão aí, truando, galera, tô mortiçoado aqui, mas eu tô muito feliz, satisfação de poder acompanhar o roçado já desse jeito, tá precisando de mais chuva, como a gente pode ver, porque, é como eu sempre falo, né, chuva nunca é demais, que é pra poder o legume dar bom, legume dar bom, bonito e gordo, mais bonequinho, então, a gente sempre precisa de chuva muito, em época de colheita de roçada, outro bonequinho, outro aqui, ó, e aqui tem uns feijão aqui no meio, tem milho pequeno ainda, milho grande, tem milho aí de toda, né, de toda qualidade, e eu tô caçando aqui, bairros de feijão que já estão maduras, às vezes eu tô deixando, né, às vezes por debaixo das folhas assim, elas ficam, aí, ó, durinha mesmo, a gente roda assim, ó, até ela sair, a gente roda, agora vamos voltando, pisando sempre com cuidado, pra não esmagar, quebrar, né, porque tem vários tipos de feijão, né, esse aqui que eu plantei, eu nem conheço direito, mas é um feijão que ele enrama, mas ele dá bom, ele, ele dá três vezes, e ele enrama, e dá bastante bajo, vai, vem cá, mais bajo, mas aqui, ó, então galera, aquelas pessoas aí, que gostam de ver roçada, ou época boa, fartura, né, não sabe o, sacrifício que dá pra gente, né, mas mesmo assim, a gente faz, pra agradar essas pessoas aí, e pra explicar, né, que tem gente aí que, que já tem trabalhado aí na solda, na marcenaria, de construção civil, já tem trabalhado na vida de tantas coisas, e aí às vezes a pessoa já envelhecer, não tem mais vaga, porque o mercado só quer jovem, ou às vezes a pessoa, tá doente, impossibilitada de trabalhar, e os pessoal não querem chamar, né, às vezes a pessoa, tem um problema de uma coisa ou outra, aí, a pessoa pra não ficar parada, pode fazer isso aqui, plantar roçada, é bom, pra saúde, você planta o tanto que você aguentar, não é obrigado você plantar muito, embora sempre você tem que plantar muito, porque, né, é bom pra você mesmo, quanto mais muito você plantar melhor, olha, bonecas aí, mais aqui, ó, e é um milhozinho, que ele é, uma parte misturada aqui, abindo baé, aquele que dá ligeiro, e outra parte aí, é milho, milho cavalo, aquele grande, o híbrido, mas só que, o melhor milho aí, pra se plantar assim, é o híbrido, ele demora mais, mas em compensação, quando ele dá, ele dá umas espigas maiores, mais bonitas, o pé dele é maior, e aqui galera, nessa partezinha aí, de baixo, em breve, já dá, pra vir buscar elas, não vai errar hoje não, essas aqui, roxinha, roxinha, ó, essa aqui tá boa, né, tem mais aqui, agora que tá começando, ainda falta lá, pra que ele, as pontas lá, dá, pra ali, e como vocês podem ver, ó, o roçado tá no limpo aí, aí ó, tá vendo, quando tá daquele jeito lá, só enrameado já, não dá mais, mas enquanto tiver assim, a rama agora, que tá querendo crescer, pra vir, aí dá pra ainda ir limpando, como tá limpinho, aqui é a aleira zona, que a gente vai puxando o mato, pra morrer aqui, né, pra tirar dos legumes, e é isso galera, trabalhando, direitinho, sempre vai dar certo, ó, esses milhos aqui, esses daqui já não é bael, você vê a qualidade dele, aqueles lá, daquele tamanzinho, já dá espiga, esses daqui não, eles vão crescer, bem altão assim, esses aqui ó, mas olha aí, como eles já estão correndo sombra, dá pra gente andar, é dentro deles aqui ó, e aí galera, o pezinho de jirimum, é assim que começa, o jirimuzinho também, pra quem não sabe aí, ó, aqui é a baixazinha, ó, esse capimzinho assim, a gente arranca tudo, capina, é, deixa crescer muito na limpa não, ó, aqui de lado aqui ó, é o cerozinho aí ó, bem organizadozinho ó, aí, aqui tem um jirimum, vamos ver mais pra dentro aqui, ó, ó, mais jirimum aqui, tu viu esse aqui Chico? e acontece coisas boas e coisas ruins, galera, no roçado, como esse aqui ó, esse aqui, era um jirimum, mas aí ó, morreu aí ó, ele já apodreceu, acontece, é, colheita é assim, então, nós vamos agora, ver aqui, outro pezinho pequeno, aqui tá até boiadinho, a gente tá pisando, daí uns aí né, também ó, tá ali no meio, na ponta, aqui nessa ponta, bem aqui tem outro, nessa de campo, essa aqui? hum, é, vamos entrar aqui, vamos ver aqui agora, olha só onde que o mato cresce, galera, e aqui é suor, calor, russara, esse daqui já é outro tipo de jirimum, é caboclo, mas eles ainda tão pequenininho, mas eles são bonzinhos também, eles são brancos, eles não são aquela abóbora jacaré rajada não, porque ele é uma corzinha só, ele é branco, mais branco,